E esse bolo de caneca é um pouquinho diferente, tá? Então eu vou precisar, na verdade, de duas canecas, tá? Essa caneca aqui, que vai pro micro-ondas, e aqui é onde eu vou fazer a massa. Então vamos lá! Primeiro, quatro colheres de sopa de farinha de trigo. Não precisa ser uma colher muito cheia, tá? Você completa a colher, mas não precisa fazer aquela colher hiper-recheada. Já foram quantas duas, né? Nossa, gente! Volta tudo. Então vamos lá! Quatro colheres de sopa de farinha de trigo. Gente, nem bolo de caneca! Uma, duas, três, quatro. Cozinhar e falar ao mesmo tempo é difícil, né? Quatro colheres de sopa de açúcar. Colheres rasas também, tá? Duas colheres de sopa de chocolate em pó. Se você fizer com achocolatado, reduz o açúcar, tá? Um ovo. Três colheres de sopa de leite. Vocês vão perceber que nevou aqui em casa, tá? Então não reparem! Só deu uma nevada. E depois das três colheres de sopa de açúcar, três colheres de sopa de óleo. O óleo eu vou tomar mais cuidado do que o leite, viu? E pra finalizar, uma colher de sopa rasa... Eu falei errado? Então eu cortei. Então aqui tem uma colherzinha dessas de café bem rasa de fermento em pó, tá? Vocês vão se acostumando porque eu sou novata na cozinha, vou falar um monte de abobrinha... E aí eu vou aprendendo junto com vocês. E agora que a gente já tem tudo aqui dentro, é só mexer bem. Você pode mexer com um garfo, com uma colher... E aí você mistura até essa massa ficar bem homogênea, ou seja, perder todos esses gruminhos de chocolate, de farinha. Não esquece de ir até o fundo da caneca, pra você ter certeza que não ficou farinha acumulada lá no fundinho da caneca. Ó, ficou uma massa bem bonita... Bem marronzinha. E agora vem o pulo do gato da receita. Agora eu pego a minha outra caneca, vou colocar um pouco dessa massa crua... E agora eu vou colocar a geleia de morango. Então aí você escolhe a geleia da sua preferência, tá? E a quantidade que você quiser também. Essa geleia tá mais durinha. Imagina só ela bem quentinha, derretendo dentro do bolo. Eu acho que eu pus bastante, mas... Ok. Geleia. Volto com mais massa. Vou fazer uma camada pequena agora. Vou pôr mais geleia. É um bolo de caneca, um pouquinho mais demorado do que o outro. Mas é diferente, né? Pra variar um pouquinho é bom. E completo com o resto da massa. Se você quiser, você pode dar o último tchanzinho de geleia. Mas não põe muito, senão vai ficar muito doce, viu? Vai, geleia! Agora eu vou levar essa caneca pro micro-ondas em potência alta por 3 minutos. E já volto pra mostrar pra vocês como ficou. E ficou assim o meu bolinho de caneca. Toma cuidado com a caneca, tá? Eu recomendo uma caneca grande porque ele sobe, como vocês podem ver. Eu espetei um palitinho e tirei. O palitinho saiu limpinho, então é sinal que o bolinho dentro foi totalmente assado, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês façam dúvidas e sugestões. Deixem aqui nos comentários. E é isso, gente. Au! A gente se vê no próximo vídeo, no próximo tutorial, Hora da Fome. A gente se vê em breve, tá bom? Um beijo pra vocês. Façam em casa. Au! Hum! Hum! Ficou bom! Luisa Gomes e Porquinho mandam beijos e até a próxima semana. Se gostou, clique em gostei e favorite o vídeo. Tchau, tchau, que agora eu vou comer. Tchau, tchau.